Combater a miséria, melhorar a educação e a saúde. Aprimorar os serviços públicos passa por boas práticas de gestão. E hoje em Brasília foi entregue um prêmio de inovação na administração pública federal. Promovido pelo Ministério do Planejamento e pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, mais de 10 iniciativas foram premiadas. A palavra-chave é inovar. O concurso busca reconhecer e incentivar boas práticas de gestão dentro do governo federal. Entre as premiadas estão o Plano Brasil Sem Miséria, o novo sistema de gestão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o InovaSUS do Ministério da Saúde, além de práticas inovadoras feitas pela Eletrobras e pela CGU, a Controladoria Geral da União. O desafio que esse governo, o Ministério do Planejamento, coloca para vocês, o mais importante de tudo isso é que elas sejam disseminadas, replicadas, para que a gente a cada dia mais assuma o compromisso e dê conta e faça as entregas das políticas públicas, sejam elas em todas as áreas, social, econômica, ambiental, cultural, para que a nossa população, que é merecedora, por direito das nossas políticas, serem cada vez mais eficientes, eficazes e efetivas. Parabéns, comemorem, que o prêmio é de vocês e orgulha de todos nós.